No espelho grande de coração, desenhado com batom vermelho E no meio a singela expressão, pequero, pequero No espelho grande de coração, desenhado com batom vermelho E no meio a singela expressão, pequero, pequero Pensei que seria mais fácil, a vida não tá mole não Solidão, solidão Sozinho olhando teu reprato, chorando às quatro da manhã Solidão, solidão Tenho andado contrafeito e perturbado Várias noites sem dormir No espelho grande de coração, desenhado com batom vermelho E no meio a singela expressão, pequero, pequero Solidão, solidão 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 No espelho grande de coração, desenhado com batom vermelho E no meio a singela expressão, pequero, pequero No espelho grande de coração, desenhado com batom vermelho E no meio a singela expressão, pequero, pequero Te quero, te quero, te quero, te quero Esta é a chinelada na tenda A música, te quero, é uma composição minha do coro Que a gente fez assim, numa cor pela internet, pelo Whatsapp O começo dela Ele me mandou uma melodia pelo Whatsapp e aí eu já pensei nesse refrão Quando a gente foi gravar em Porto Alegre, faltava um pedaço A gente ainda terminou na sequência ali, antes de gravar as baterias E é isso aí, minha do Porquinho A banda é um projeto, uma ideia do Ivan Era pra ser uma banda de férias E acabou que estamos aí querendo gravar mais Já compomos mais músicas e vamos gravar aí E eu espero que ainda no primeiro semestre Te quero é o símbolo do nosso primeiro disco O disco estreia decretando feriado Está disponível para audição e streaming em todas as plataformas Escuta inteiro o disco, que está bem legal Não consigo parar de mexer esse pé É isso aí É isso aí Tá certo? Valeu, valeu, Ternand Valeu aí, obrigado pela oportunidade Mais uma vez é nóis, então é, valeu